É na Assembleia Legislativa que entram os desafios e saem as soluções de um Espírito Santo melhor para os capixabas. De norte a sul, do campo e da cidade. É aqui que deputados, demais poderes e população trabalham em harmonia para dar forma aos interesses dos capixabas. Em agricultura, infraestrutura, saúde, educação, segurança, mobilidade e lazer. O trabalho da ALIS foi eleito o mais transparente do Estado e o segundo entre as Assembleias Legislativas do Brasil. Uma gestão comprometida e responsável. Tudo o que acontece no Espírito Santo passa pela ALIS. Aprovação das leis, fiscalização das ações do governo do Estado, discussão das políticas públicas. É por isso que o trabalho da ALIS tem um papel essencial para fortalecer a nossa democracia. Assembleia Legislativa do Espírito Santo